Bom dia pessoal, investi mais uma vez na área, final de semana repleto de lucro, NFTs, vários eventos rolando E não podia ficar de fora também o Real M, estamos em evento, drop de NFTs, tokens, upgrade de heróis, tá uma loucura gente Faz tempo que eu não trago o vídeo do Real M, não é porque eu não estou jogando, estamos jogando todos os dias Mostramos eles nas lives, mas não tinha muita novidade ou não deu tempo de passar para vocês Primeiramente deixa eu coletar aqui dois Goal, estamos em um evento de times, lá no grupo do Telegram a gente está bem atualizado E nas lives eu estou mostrando o jogo também Aqui temos um NFT para coletar, acabamos de dropar então um canivete comum, show de bola Temos também o Goal 16 aqui para pegar, mais 15 mil de reputação E já estamos indo para a metade do Goal 17, o evento acaba em 10 horas Deixa eu mandar um ataque aqui E já vou mostrar para vocês o NFT que a gente ganhou agora, semana passada ali Faz uns 4 dias Deixa eu mandar aqui no evento primeiro Hoje também teve um drop lá no nosso grupo do Telegram, o mesmo NFT Vale mais de 100 Wax, ou seja, essa temporada está muito lucrativa Deixa eu ativar o Buster aqui que eu não ativei antes, meus NFTs Estamos em evento né E eu estou garantindo ali mais um NFT pela posição que eu estou Deixa eu colocar esse aqui Busterzinho da reputação Aumenta 50% a reputação durante 6 horas Então até começar o evento do Arhiders ali eu posso dar uma focada legal no HellM Fazer um sprint final aqui Missão Brief Colocamos nosso General Colocamos todos os Cyborgs com o símbolo de mais E completamos com Worker Um ataque com 779 Cyborg Vou comprar mais 10% aqui Taca-lhe pau, Marco Velho Só mostrando para vocês aqui Nossa posição está 53 Eu não tinha mandado o ataque ainda Eu tenho 1.860 helpers para mandar ataque 50 mil recursos para fazer helpers Só estava esperando para gravar o vídeo Então top 50 garantido Clicamos em prize Quem que ganha no top 50, Levi? 21 até 50 Um equipamento raro Então mais um NFT vai vir para a conta Daqui 10 horas Garantido top 50 nós vamos pegar Parte dos Goals Eu vou pegar aqui mais 500 RLM ainda Não sei se eu chego a tempo do Goal 20 Que eu tenho evento do Arhiders também hoje à tarde Que loucura Então chegando aqui no Goal 20 Consegue mais um helper O Murilo lá do nosso grupo do Telegram Conseguiu chegar no Goal 20 já O guri está bem avançado Parabéns para ele Ontem nós tivemos evento do Last Remains também Acabou tomando um certo tempo Aqui ó Murilo chegou Goal 19 Chegou no Goal 20 Ele ganhou um Cyborg Esse mesmo Cyborg aqui eu ganhei Essa semana também Então está chuva de Cyborg Aqui eu estou na minha conta Carregar aqui Ó O que nós acabamos de ganhar Vale 4.9 Wax 30 centavos de dólar É baratinho Esse aqui nós ganhamos Na semana No começo da semana No caso 109.4 Wax 6.52 dólar Ganho pessoal Esse aqui eu ganhei no barco O Murilo Acabou de ganhar o dele Agora de manhã 7.23 postou Mesma coisa Mais 6 dólar e pouco Para a conta dele Só que esse aqui Ele ganhou porque ele chegou No Goal De número 20 Eu tenho ainda 3 aí Que vamos tentar chegar Fechou turma É isso aí Se inscreva no canal Deixe seu like Deixa eu só Completar essa missão Rapidinho Para vocês Que tem uma base Completei ela Vem aqui E faço o claim Está dando Muita reputação Está dando Muita experiência Estou levando Meu general Para level 25 Estou levando Meu hacker Para level 14 Então Foi um evento Muito top Ó Nós estávamos na posição 53 Só um ataque que eu fiz Já foi para a posição 51 Vou fazer outro ataque agora Aonde? Vamos tentar aqui na Europa Deixa eu ver Eu tento ver uma missão Que eu tenho Bastante Helper com O símbolo dobrado Para aproveitar ao máximo Clico aqui Coloco todos os farmers Todos os cirurgiões Todos os bombeiros Todos os doutores Todos os workers Esses aqui Que não tem símbolo demais Eu deixo para depois Para poder aproveitar ele ao máximo Aqui 200 RLM Taca-lhe pau Marco velho Fechou turma? É isso aí Então Se inscreva no canal Deixe seu like Nos vemos no nosso grupo Do Telegram Para quem não conhece Real M é um jogo Totalmente free Claro que free Você vai demorar um pouquinho Para avançar Eu acabei colocando Alguns NFTs Para dentro do jogo Mas isso vai Dar sua opinião Vamos abrir aqui Os barcos Os barcos Você consegue abrir No free E nesse Num desses barcos Que eu consegui dropar Um NFT De 110 O Axis Dólar e pouco Aqui no nosso caso Vai a reputação É bom também Reputação Soma Para você ficar Bem posicionado Na liga Estamos no top Top 50 Nossa posição é 49 E quem fica No top 100 De qualquer liga Ganha NFTs também Eu estou na posição 49 Aqui eu estou garantindo Um líder 5 estrela Quanto que vale o líder 5 estrela Vem aqui em Real M Ver Market Líderes Seleciono 5 estrela Uau Generalzão 5 estrela Top Zera E Aí está Vamos colocar no mais barato São mais O Explorer Que vamos ganhar Deixa eu ver aqui Explorer mais barato Está quanto Visericord Cadê Deixa eu procurar Pelo template Vai ficar mais fácil Vamos colocar aqui Explorer 5 estrela Não tem nenhuma venda Então Ignoramos aqui Não tem nenhuma venda Então na faixa 300 e poucos Entre 300 A 500 Wax Esse líder aqui Que vamos ganhar Só por estar Na No top 50 Da liga Ao final dela Mais um equipamento épico Então chuva de NFT Estamos jogando Estamos mostrando Nas lives Porém Eu não estou trazendo Vídeo Tão seguido Quanto era antes Então Mas não deixamos de jogar Fechou turma Até mais Se inscreve no canal E fui Tchau 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 Tchau